O sonho dela é assim, eu queria saber detalhes. Sonhei com alguém entregando dois anéis de compromisso em minha mão e mandava eu esperar até o dia 23 de fevereiro. Agora eu queria saber, fevereiro de quando? Fevereiro de janeiro, fevereiro desse ano, fevereiro do outro ano. Qual era o fevereiro? Você é solteira? É. Então tem que prestar atenção na vida. A ter cuidado com profecia de casamento, tá? Porque às vezes a gente se engana. 23 de fevereiro de 2023, já passou, né? Foi antes de fevereiro. Não se cumpriu nada. Esse compromisso aí pode estar ligado a compromissos espirituais, né? Não somente casamento, tá? Anel de casamento pode estar ligado a outros tipos de casamento. Entendeu? Então, o anel de compromisso também pode estar ligado a outro tipo de compromisso. O que é que está entendendo? Senhor, senhor, senhor. É. Então, sobre profecia de casamento, é uma das coisas... Não é o caso aqui, não. Ela sonhou recebendo dois anéis. Agora tem que saber quem foi que deu. Pode ser alguma aliança espiritual, alguma amizade, algum dom que Deus vai te dar. Então, não precisa ser casamento, entendeu? Como às vezes a pessoa está solteira, aí está na necessidade de casar, aí pensa logo que é casamento, tá? Mas nesse caso aí, esses dois anéis de compromisso, pode ser esse compromisso, um ministério que Deus tem te dado, um dom que Deus vai te dar. Quem é que está entendendo? Senhor, 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 senhor. É. Agora, já sobre profecias de casamento, é muito perigosa, né? Tem que ser bem, né? Pode ser uma aliança espiritual, né, pastor? Pode ser uma aliança espiritual, tá? As profecias de casamento têm dado muito pro-pro. O que, rapaz? Pro-pro. Ah! O que é isso? Autoridade. Oxe, autoridade, menina, é. Opa, tem um negócio aqui. Deixa eu botar para cá. Opa. As profecias de casamento têm dado muitos problemas, mas muito mesmo, tá? Porque tem muita gente que se ferrou por causa de profecias de casamento. Principalmente recebendo aliança, tá entendendo? E, às vezes, ver a pessoa casada. É uma coisa muito milindrosa. É muito difícil, porque mexe com o nosso interior, com os nossos sonhos. Quem é solteiro quer casar, né? Quem está só quer casar. Então, a gente fica esperando qualquer coisa que nos dê esperança. Então, às vezes, homens de Deus erram na interpretação de um sonho. Entendeu? E o lábio... Tila, 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 bum, acontece. Para você ter ideia... Preste atenção no que eu estou falando, tá? Para você ter ideia, eu conheço mulheres que estão esperando casamentos há 40 anos. Umas delas não fizeram sexo, nem beijaram ninguém durante 40 anos. Acabou. Estão com síndrome do pânico, guardada dentro de casa, mofadas. Outras não. Deram um lepo-lepo ali, um lepo-lepo lá, tal. Ficaram esperando, tá entendendo? E concedendo favores. Também não casaram. Eu conheço filhas de pastor. Pastor de renomada igreja. Que não casou por causa de uma profecia. Porque, segundo o profeta, o dela vinha de longe. Isso ela tinha, na época, 18 anos. Quantos anos ela tem hoje? 50 anos. Meu irmão, 30 anos se passaram. Ela tem 50, 52 anos. Sempre foi bonita. Ela é chefe do louvor. Ela é formada em teologia. Ou seja, não é uma besta, não. É uma mulher vivida. Mas o sonho dela, ela colou nessa profecia. E não aconteceu, velho. Mas ela disse que vai acontecer ainda. Mas não vai ter mais graça. Porque ela é uma coroa já. Não vai ter mais filhos. Você está entendendo? Então, por isso que eu digo. Sonhar com aliança. Pode ser outra coisa. E a gente confundir. Eu digo isso para você. Bem, eu sonhei com a Alcione. Alcione dentro do berço. Eu sonhei com a Alcione dentro do berço. Eu sonhei com ela. Sonhei com a mãe dela. Eu acredito em profecia. Acredito em relacionamentos espirituais muito fortes. Mas eu quero deixar essa mensagem para você. Porque nós podemos nos enganar e nos lascar. Você está entendendo? Às vezes não é nem espírito de engano. Porque existe o espírito de engano. Mas às vezes é inocência. Às vezes a profecia não é para você. É para outra pessoa. Como eu vi Alcione dentro do berço. E até eu falei. E eu escrevi a data. Escrevi a data atrás de um quadro. E a Alcione achou depois que casou comigo. A Alcione fez aquela faxina que a mulher faz. Aí achou foto das outras. Achou carta com mais de 100 metros das outras. Ela saiu queimando, expulsando tudo que era... Aí quando ela virou o quadro, como mulher desconfiada. Quem consegue esconder alguma coisa de mulher, hein? Esconde? Não, menino. A Alcione inventou de olhar atrás do quadro. Para você ver. Não dá nem para esconder morroia. Dá não. A Alcione encontrou uma carta lá de uma menina. 100 metros de carta. Eu gostei, né? Porque 100 metros de carta o cara passava... Emendando, emendando. Era um rolo desse tamanho. A Alcione... Queima! E eu era doido para dizer que não queima. É fogueira santa. Gostei. A Santa Inquisição foi... Alcione... Ai... A Galeguinha. Eu pensei que a Galeguinha era mole. Era assim. A Galeguinha, eu quero casar com você. Ai, 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 ai. Mas depois que casou... Aí ela saiu mexendo no guarda-roupa. Mexendo em tanto canto. Aí encontrou bilhete. Encontrou foto. Encontrou bilhete de mulher. Foi a mulher. Ai, pastor. Olha por mim que eu estou necessitada. O quê? É do diabo! No final do dia, meu amigo, tinha um monte. As fotos das meninas. As cartas. Um monte. Fogueira santa! Quando eu cheguei em casa, ela disse, explique isso aí. Eu digo, ei. Não tenho nada que explicar. Isso aqui é antes de você. Tá, menino? Fique na sua, que eu sou macho alfa. Ela disse, ô, seu macho alfa. Vai queimar. Aí eu fiquei, mas as cartinhas da menina... Vai queimar. Se fosse eu. Hein? Ó. O que pode ter? É melhor a gente ceder, né? Quem é que vai fazer o café? Eu poderia dizer, não! Mas quem é que vai fazer o café? Hã? O que eu posso fazer? Eu tenho que cooperar, né? A gente não é doido para apanhar? Não é não? Hein, dona Neuza? É. Ela vinha trazendo presentes. Bíblia com... Só que ela não queimou a Bíblia, mas rasgou. A Bíblia dedicatória. Meu amor, meu querido, meu evangelista, tal, 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 tal. Foi. E eu... Olha! Eu ainda consegui entucar algumas coisas. Foi? Eu digo, olha o passarinho. Cadê o passarinho? Eu digo, está voando. Olha direito. Era. Eita, pila! É. Peguei os diários, levei lá para a minha mãe. Foi. A Santa Inquisição da... Alcione. Foi. A Santa Inquisição. Alcione com aquele chapéu de inquisição. Foi uma CPI, velho. Foi uma CPI. Foi. Eu não imaginava, não. Como o homem é besta, não é? Olha, a primeira vez ela veio, arrumou a casa, deixou a casa um brinco, me deitei no chão, tal. Mas depois que ela tomou posse, empurrou o pau da bandeira, depois tinha que empurrar o pau. Aí empurrou, meu amigo. Pronto. Aí ela disse, agora a Santa Inquisição. CPI. Aí foi lá. Guarda-roupa, tal, bilhetinho, viz marinha. Pastor, estou apaixonada pelo senhor. Pastor, eu estou necessitada. Você pode olhar por mim? Pastor, entrego-te essa foto, para lembrar-te de mim para sempre. Eita! Ela saiu olhando atrás das fotos, na frente das fotos. Não, senhor, isso aqui era uma irmã necessitada de oração. É? Vai para a fogueira? E esse negócio na briba aqui? Essa briba, para você lembrar de mim, tal, rasga. Joga na fogueira. A briba eu não jogo, não. Mas joga na fogueira o resto. E essa foto dessa mulher na praia, com essa bunda deste tamanho? Eu digo, essa é a irmãzinha que tirou a foto na praia, que antigamente não tinha zap-zap, né? Ela trouxe a foto para eu ver da praia. Fogueira! Ah, bota na fogueira e está atrás. Para você lembrar não sei de quê. Joga! Ai, meu Deus! E essa carta? Quando ela abriu a carta, 100 metros de carta, velho. Foi. Amo-te, quero-te, não sei o que, lati, 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 lati. Quero em latim. Era. É até bom que ela não está ouvindo. Aí, ela jogou e disse, quem é essa doida que fez 100 metros de carta para você? Eu digo, essa doida é porque ela estava meia doida por eu. Entendeu? É. O quê? Isso é falso! Fogueira santa! Ela jogou na fogueira. E esse negócio aqui com essa inicial, TP, tipi, topó. Essa inicial é de um irmão. Né? Essa inicial, TP, tipi, topó, é de um irmão. Um irmão, ele é muito fã meu. E é? Aí diz assim, um beijo na boca. Oxei, o irmão vai dar beijo na boca. Não? Ah, essa aqui é de um irmão. Agora que eu me lembrei. Fogueira santa! Aí foi presente, quadro. Foi? Os guardas. Meu amigo! Vim, Maria, crenteu espada. Eita, menino, meu Deus do céu! Sim, olha. Tinha guardanapo com batom. Era. Até cueca com batom. Eita, bota na fogueira santa! Isso aqui foi um presente. Não tem aquele cara que ganhava as coisas, como é o nome dele? Aquele que morreu, que é um grande ator, um grande cantor do Brasil, que a mulher jogava calcinha, dava cueca para ele, como é o nome? É um nome. Ele tinha mais de 3 mil, né? Oxe! O que ela achou, meu amigo? É. É concorrência, velho. Ela foi eliminando toda a concorrência. E eu atrás dela. Às vezes, era vando, né? Vando tinha um bocado de coisa guardada, né? Ah, é. Oxe! É. Aí, eu atrás dela, eu dizia, olha o passarinho! Quando ela leva o passarinho, eu tchiu! O que foi que você guardou? Nada. Eu estou só coçando a bunda. E é? É. Ah, está certo. Aí, ela ia... Essa caixa de sabonete, por que não usa? Vou olhar aí. Ah, tirava o sabonete, e tinha lá um bilhetinho. Para você lavar a sua alma e lavar seu âmago. Olha! Isso é letra de mulher. Mas não tem nome, não. Isso foi um rapaz que me deu. Oxe! Isso é letra de mulher. Joga da fogueira! No final do dia, meu amigo, eram quase três metros de fogueira, assim. Tinha tudo, 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 tudo. Friso que ela achou. E foi que era da minha irmã, da minha mãe que caiu. Ela não acreditou, não. Essa friso não é da sua mãe, não. Sua mãe, mulher mais velha, não usa esse friso, não. Bata na fogueira santa. Foi. Virgem Maria. Aí eu ia atrás dela. E a baixinha, branquela, né? Pam, 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 pam. Pareceu a general do exército americano. Pam, 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 pam. Abra essa porta! Essa porta aqui, ela está com muita poeira. Faz mais de cinco anos que eu não abro ela. Abra essa porta desse guarda-roupa! Sim, senhora. É o jeito, né? O que é que pode fazer? É. Aí quando eu abri a porta, ela... Deixa eu analisar. É a polícia rodoviária, é? E essa roupa aqui? Essa roupa aqui, eu nem sei de quem é. Mas quando eu comprei essa casa, já tinha essa roupa aqui. Essa roupa é de mulher. É não, essa é unisseca, sabe? É não. Fogueira santa! Documento, ela sai olhando de um por um. Essa foto aqui joga... Essa foto aqui, essa irmãzinha está muito abraçada com você. Mas é porque ela tem muito carinho por eu. É? Rasga no meio! Virgem Maria, foi a fogueira santa de Israel. Foi! É o universo fazendo a limpeza, é o domínio. É. Quando a besta chegar, eu não estou nem ligando que eu já sou dominado mesmo. É. A besta irá dominar você totalmente. Saberá de tudo o que você faz. Saberá do seu cartão de crédito. Saberá quanto ganha. Saberá quanto gasta. Dominará completamente você. E ela saberá onde você está. Eu não estou nem aí para a besta, tá? Porque eu já sou dominado mesmo. Eu não estou nem aí para a besta. A minha mulher já sabe o doutor, já domina cartão de crédito, já domina tudo. Então, é relaxar, meu amigo, e cooperar, tá? Se a gente não cooperar, é pior. Porque essas mulheres são muito brabas, você sabe, né? Tem que cooperar. Se eu chamar a polícia, aí a polícia vai embora, aí depois eu levo nas funças. É melhor cooperar para ela continuar fazendo um cafezinho para eu, tá? Entendeu? Vai cooperar. Eu não quero ter razão, não, tá? Alcione! Vem cá, chegue! Oi! Eita, toda idade! Vem cá! Mulher! De Deus! De Deus! Está lembrado daquela fogueira santa que tu fizesse aqui em casa? Foto, quadro, recadinho, carta? Estou lembrado. Vem cá, chegue! Você sabia? Você sabia que isso é bulha? Você sabia que eu posso processar você? Não, por aí. Alcione, isso é uma coisa assim que eu estou falhando, assim, sem nexo. É, é porque às vezes a lua, né? A lua cheia, a gente, né? É, ave maria! É, é. É bulha? Não, não, porque isso, Alcione, você tem que respeitar as pessoas. Deixa eu ver esse negócio aqui, por favor. Não, deixa aqui comigo. Não, peraí, rapaz, isso não pode não. Peraí, é o quê? Você pegar minhas coisas que eu recebi, as cartinhas dizendo que precisava de oração, as fotinhas, as cartas de mais de 100 metros, e queimaram as cartas no fogo! Queimei, queimaria de novo e não ia deixar de queimar. Está achando ruim o problema teu? Eita! Meu Deus do céu! Está bom, eu estou falando aqui, mas eu estou concordando. Concordo plenamente, tem que ser desse jeito, sabia? É, é. O que é isso aqui? Deixa eu ver. Não, nada, não. Isso é uma colher de pau gigantesca, é? Não, a gente está aqui para fazer comida ali. Ia fazer comida, é? Deixa eu ver, deixa eu ver ela. Deixa eu ver a qualidade dela. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, isso aqui. Ah, meu Deus do céu. É bonita. É bonita, né? É. Virgem Maria. É. Isso aqui dói. É, dói. Uh! Então você tem razão, meu amor. A gente tem que limpar as coisas, os universos. Você tem razão. Eu concordo. Deus está falando comigo profundamente. Isso aqui também é bom para tirar a loucura do povo. E é? É. Isso exorciza na loucura. A pessoa está meio... É bom. É. Isso é bem bom. Tem que se proteger com os filhos, não é não? Não. O que é isso, rapaz? O que é isso, rapaz? Dá um beijo no papai e dá um... Eita! Eita, que abraço gostoso! Tchau, tchau. Nha, 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 nha. Nha, 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 nha para você também, tá? É, o branquelinho. Tchau, meus amores. Eu dou plena razão a você. Eu concordo plenamente. Eu estou até dando esse conselho para as mulheres, né? Que as mulheres têm que fazer uma faxina das energias erradas, né? É, é. E eu acho isso também, tá? Para tirar as energias, é. Ai, o que eu estava falando? Meu Deus, eu esqueci o que eu estava falhando. Estava falando o quê mesmo, hein? Eu estava falando das energias, sei lá. É. Eu esqueci o que eu estava falhando. Samuel é lindo, né? É gostosão, meu gostosel. Então, é, aí pronto, fez a fogueira, tocou fogo, velho. Foi. Aí eu disse, não tem fósforo não, ela arruma. Tchibu. Ha, 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 ha. É. Fez a fogueira santa. É. Opa. Não passou nem tomar banho de erva, nada. Foi um queima mesmo, foi a fogueira santa. É. E eu fiquei, ah, 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 mas de vez em quando, quando ela estava fazendo a limpeza, olha o passarinho, quando ela olhava, eu, psss. O que foi? Nada. É. É. Tem que se apelar, né? A santa inquisição da madame. A CPI. Foi uma CPI danada, foi. É. É. Então, eu estava falando sobre o quê, hein? Antes disso aí, eu esqueci o que eu estava falando, que eu fiquei emocionado, que ela mostrou a força do poder, eu esqueci. Estava falando o quê, hein? Ela estava falando sobre... Eu esqueci. Tchili, tchili, pá! Quem é que me dá a luz aí? O que eu estava falando? Deixa eu ver. Eu fiquei emocionado. Eu entrei no assunto dela, presente da ex, eita, é coisa boa, o universo faz, Virgem Maria, coitada, poderosa investigação, descobriu até a caligrafia, falou, oi, caligrafia de mulher. Não, esse é um presente que o irmão me deu. Irmão, com essa letra? Isso não é letra de macho, não. Tu está por fora. É. Sim. Ah, sobre casamento. Ah, me lembrei agora, que me deu do céu. É. Então, nessa CPI que ela fez, nessa Santa Inquisição da Alcione, ela descobriu um quadro. Quem é que olha atrás do quadro? Me diga. Quem é que vai se passar a olhar atrás de um quadro? Um quadro velho da parede. Aí ela tirou o quadro velho e virou ao lado. Está vendo como é? Bicho desconfiado. Você é desconfiado demais, meu Deus do céu. Aí tinha lá. Hoje dia tal, de tal, de tal. na esperança de um bom casamento. Foi uma visão que eu tive com a criança no berço e coloquei a data. A data era a data do aniversário dela, do nascimento dela. Eita! Aí ela, como ela é muito desconfiada, né? É. Como ela era muito desconfiada, então ela disse, de quem é essa data? De quem é essa data do nascimento? Eu digo, não, isso não é uma data do nascimento, não. Isso aqui é uma data que eu tive uma visão. Bem, eu não tenho satisfação a dar a ninguém, tá? Mas eu dei, tá? Isso é uma visão que eu tive. Quando eu era jovem, eu tinha 15 para 16 anos, eu sonhei com uma menininha branquinha dentro de um berço e sustentado por uma mulher que tem um cabelo bem grande. A mãe delciana tem um cabelo na bunda, cabelo pesado, cabelão chicote, né? É. E a mulher tem um cabelo na bunda, bem grande, cabelão. E as fotos da mãe dela, o cabelo dela era quase na poupança. É cabelo de petos, cabelo pesado e grande. É. Aí ela disse, e essa data? Eu digo, é a data que eu sonhei. Aí ela disse, é a data do meu nascimento. Eita! Aí foi aonde ela avançou. Ela disse, você sonhou o quê? Eu sonhei que eu iria me casar. E eu sonhei com uma mulher segurando um bebê. Eu pensei que era a mulher que estava segurando um bebê e esse bebê era meu. Mas não era. Não era que esse bebê era meu. O bebê era ela. Você está entendendo? O que que entendeu? Senhor, senhor, senhor. Hã? Então, gente. Então, cumpriu-se a profecia. Então, eu teria tudo para dizer. Olha, espere dez anos, espere trinta anos. Mas cada caso é um caso. Eu não posso fazer do meu caso um caso geral. Está entendendo? O sonho transcendental, pastor. O sonho transcendental foi. Eu tive esse sonho. E, por incrível que pareça, eu disse, eu vou registrar aqui, nesse quadro. É, ó. Quantos anos passaram? Quantos anos passaram? Alcione nasceu quando eu tinha dezesseis anos. É. Aí eu disse, olha, criancinha dentro do berço, tão lindinha. Aí eu vi a mulher com o cabelão, disse, hum, vai ser ela, vai ser essa mulher. Só que não era. A mulher do cabelão era a mãe dela. E ela era a criança, a data do nascimento dela. Está vendo como o mundo dá muitas voltas? O mundo dá muitas voltas. Que maravilha. Isso foi uma prova, não é? Uma coisa assim, cabal, além daquela morte, que ela morreu afogada e ressuscitou. Isso mostra algo metafísico. Então, eu tinha tudo para dizer. Acredite, espere 200 anos, espere 300 anos. Mas não é assim. Na realidade, existem casos e casos. Se você receber uma profecia de casamento, um sonho, você tem que analisar direito. Tem que analisar direito. Que pode ser que Deus esteja querendo, e pode ser um erro de interpretação. Eu digo isso porque eu vejo dezenas de irmãs, centenas de irmãs lascadas. Porque ela sonhou com um homem, ela sonhou com um homem alto, só parece um homem baixo. Sonhou com um homem branco, só parece um homem chegado na cor. Sonhou com um moreno alto, bonito e gostosão, aparece só um homem branco. Sonhou com um homem gordo, aparece magro. Sonhou com um homem magro, aparece gordo. E assim elas ficam, 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 ficam. Quem que está entendendo o que o pastor Jairus está falando? Quem que está entendendo? Que lindo, pastor. Nunca tinha ouvido uma história dessa. É, eu também não. Foi uma coisa metafísica. Metafísica mesmo. Eu sonhar com a Alcione recém-nascida. É como se fosse um plano de Deus. Foi uma coisa metafísica. Metafísica. Agora, não quer dizer que em todo relacionamento aconteça isso. Porque cada caso é um caso. Agora, deixando bem claro, minha irmã, quando você está me assistindo, você é doida para casar, tem uma profecia, um sonho. O que eu posso dizer? Que existem limites para tudo. No caso de muitas irmãs, esperaram 30, 40, 50 anos. Acabou. Acabou, bobou, bobou, bobou. O pior é que se o cara esperar demais, quando perceber que esperou demais, já não dá para reverter o caso. Está entendendo? É. O sonho acontece invertido. Às vezes, invertido. Eu fiquei pensando, quando eu vi uma mulher do cabelão, eu ficava pensando que era aquela do cabelão que segura no filho e que aquele guri do bebê seria meu. Mas não era. O bebê era que ia ser a esposa. Olha. Até eu fiz as contas. Espera aí. É o quê? 16 anos mais nova do que eu? Né? Olha. Não. Quando eu estiver com 40 anos, ela está com quantos anos? Está com 20 e poucos anos. Né? Oxe, não é não. Eu ainda fiz essa conta ainda. Né? É. Então, assim, é, profundo demais, pastor. Foi muito profundo. Muito profundo. Agora, assim, você que é uma mulher, peça a Deus um casamento. Você que é um homem, peça a Deus um casamento. Quando Deus mostrar, amém. Mas preste atenção. Cuidado muito com o sonho. Eu trabalho com sonhos e trabalho com profecias. Podemos nos enganar. Tá? É. Podemos nos enganar. E aí, o bicho pega, né? O bicho pega. Porque a idade chega, o tempo passa. Quem já teve suas experiências no mundo? Amém, né? E, às vezes, podemos ter um sonho que não tem nada a ver com casamento e pensar que esse sonho é uma profecia. Entendeu? Entendeu como é a coisa? É. Existem N casos positivos e N casos negativos. Existe uma mulher que não se dá bem com o marido porque sonhou com um homem alto e ele é baixo. Tá entendendo? ou sonhou com um homem baixo. Tem mulher que adora um baixinho e o marido dela é alto. Mas, pastor, eu sonhei. Sim, mas o que significava esse sonho? Eu estou dizendo para você esse sonho meu para você saber que a gente não está isento do conhecimento das coisas. A gente sabe o que está acontecendo. Pode ser? Pode. Mas, eu vou dizer para você, em muitos casos, não é. São erros de interpretação. E aí, acontece com... Aconteceu com a filha do pastor amigo meu. Está aí no mundo. Né? Nem teve vida, nem teve filhos. Entendeu? Você está entendendo? Hum? É. Mas, teve outras que é pior. É. Teve outras que... Olha, mulher santa, maravilhosa. Mulher dedicada a Deus. Esperou 40 anos, gente. Sabe o que é 40? Hoje está com 70. 70 anos. Ela entrou na igreja com 30, esperou 40, está com 70. Aposentou. Nem teve filhos, nem teve amor, nem teve nada. Agora, estudou, estudou. Se formou em vários cursos, né? É. É. Então, preste atenção. Se tiver alguma pergunta, para a gente não se enganar nos sonhos. Graças a Deus, eu não me enganei. Mas, tem muitos que se enganam também. É uma coisa meia coisada. O pastor Joilson teve uma visão dessa, ele devia defender casamentos transcendentais. E eu defendo. mas muitas profecias são erros de interpretação. Eu quero deixar bem claro. Você pode estar enganada esperando uma coisa que é um erro de interpretação. Entendeu? quem é que está entendendo aí? Sianhão. Ai. Isso, uma abelha. É. Então, não se engane não, tá? Porque Deus é grande. Essa é a formiga voadora. É, que está tendo muita, né? Por aqui. Então, olha ela aqui de novo. Ali, a formiga voadora. Vai morder a mãe? Vai! Ai. É, ao vivo, meu amigo. Aí não dá. Mas, graças a Deus, isso foi um remédio, né? É um remédio que tu me deu, é? Pronto. É, sim, faz sentido, pastor. Sonho e revelação, às vezes, se, né, com a mesma pessoa, com aparências amigas. E pode ser trocado, pode ser um sonho codificado. Eu ainda me enganei, né? Eu pensei que era a mãe, a mãe dela. O biotipo é a mãe dela todinha. Alta, que a mulher é alta. Já o Sione é baixinha. Então, a mãe do Sione é alta. É o meu tamanho, né? Então, assim, é. É. Mas, enquanto a Sione não vinha, eu me virava com a garota de Marte. É, o cão usando a formiga. É, não. Pode ser até um presente, né? Pode ser até um presente, porque elas estão reproduzindo. É. Traga o chinelo, pastor. É que elas estão reproduzindo, estão meia doidas da cabeça. É. Sonhei com o meu ex-marido e uma mulher interessada nele. Estava com os braços cheios de feridas. Ele me mostrava, e perguntando o que era. Quem é que estava com os braços cheios de feridas? Estava com os braços. Ela ou ele? Pastor, é empurrando um container. Aí, outro sonho. Espera aí. Tem algum comentário sobre esse sonho? Hã? É. Pastor, empurrando o container e tal, tem um marido, graças a Deus. Amém. Tem. Um marido bom e maravilhoso. Né? É. Mas a Sione é mais nova, é um bebê. Ela era o bebê do sonho. Eu tive esse sonho com 16 anos. Aí, eu escrevi no quadro. Aí, se passou aí. Se passou 24 anos. E o quadro continuou na parede. A traça furou, a sujeira limpava. Olha o tempo. Aí, nessa Santa Inquisição, que a Sione fez, ela, quando a mulher está desconfiada, ela olha até a sola do pé, né? Então, ela olhou o quadro, viu o quadro ali, e virou o lado do quadro. E aí, a data deu. A data do nascimento dela. Olha. Ou ainda tem um quadro aqui. Ela está por aqui, perdida. Hã? É. Está lembrado, Sione? Quando você achou o quadro com a data do nascimento sua? Sim, né? Hã? Ei, vem cá. Me diga aqui. É, assim, só... É, só curiosidade, tá? Por que você foi olhar atrás do quadro, hein? Ninguém olha atrás do quadro. Não, não foi porque eu fui olhar porque eu quis, foi porque eu... Minha mania de limpeza, lembra? Ah. É, valeu. Foi mesmo. Eu fiz, eu fiquei, fiz, ei, eu estou limpando aqui porque data é essa daqui. É. Lembra? Pode deixar que foi isso que eu falei. Foi, foi, foi. É isso aí. Então, você vê, né? Como é uma coisa maravilhosa. O nosso amor foi escrito nas estrelas. Foi, sim. Então, você estava no Caritó e eu cheguei para te salvar. Tirei você daquele buraco só para me amar. Ah, é a música que te tem. Eu nunca esteve na porcaria do Caritó. Teve, não. É isso mesmo. Mas eu estava no Caritó. É, é. Eu estava no Caritó, era... Mas está vendo o pessoal, né? Inventa as coisas. Safa a Nilza. E você também comigo. Então, que maravilha, né? Então, preste atenção, tá? Quando você tiver um sonho sobre casamento, essas coisas, você tem que pensar bem. Pesar, moer. Porque muita gente também perde a bênção por interpretações erradas. Existe a coisa certa. Mas existem também muitos erros desse meio. É um navio. Num mar bravio. A gente tem que saber manobrar perante as tempestades da vida. Olha, a pessoa fica pensando, né? A irmãzinha lá, né? É quase 30 anos sozinha esperando uma profecia que não se cumpriu, né? Mas ela ainda acredita nessa profecia. É um preço muito alto que a pessoa vai pagar para afirmar uma profecia. Está entendendo? É. Entendeu agora? Você está entendendo? Então, você ore a Deus. Agora, um sonho. Você pode guardar no coração. Está entendendo? E, às vezes, a gente vê as coisas como um espelho manchado. O apóstolo Paulo fala, né? Tem muitas visões que eu tive com 16, com 15 anos que vieram se cumprir com 40. Mas a pessoa vem vivendo. Vem vivendo. Não vai pegar e parar a sua vida por causa de uma visão ou de um sonho de casamento. Quem está entendendo, gente? Tem alguma coisa a falar? Quem é que tem comentário aí, hein? Quem é que tem aí algum comentário? Ok? Você pode, né? Deixa eu ver mais. Deixa eu ver mais. Já cumpriu essa irmã e ela não viu. Às vezes pode ter sido, né? Pode ter sido uma visão que ela teve, uma profecia e tem acontecido, mas ela não... Isso não aconteceu com Israel, né? Israel queria um Messias, o Messias veio e eles até hoje estão esperando. Hã? É. Você está me entendendo? O meu esposo também teve um sonho comigo e depois de anos casou comigo. Olha aí, existe isso. Mas a gente tem que ir no mundo espiritual, esses perigos. Jerusalém, Israel, não esperavam Messias? Messias foi, apareceu, morreu e eles até hoje estão esperando Messias. Hoje, tudo bem, os judeus estão esperando Messias. Então, às vezes, você sonha com uma bênção, a bênção está do seu lado, acontece, se apresenta a você, mas você está assim, ó, no aéreo e não vê. Isso acontece também, tá? Eu acredito nas profecias, pastor, mas quando eu espero, vou vindo, vou vindo a vida. Ou seja, eu acho que ela ia dizer vou vivendo a vida. É. É. Então, assim, depois a gente pode fazer um estudo sobre profecias, tá? É. Tem que vigiar para não perder as oportunidades. É. É como a irmã que sonhou que ia casar com um homem muito rico, né? E quem era doido por ela era um rapaz da fazenda, né? E ela dizia, não, não é que eu sou interesseira, não, tá? Mas Deus me disse que ia casar com um homem muito rico. E aí ela ficou esperando, 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 esse rapaz arrumou uma menina no forró, casou. Hoje, vai na fazenda dele para tu ver? O homem rico era ele. Só que ele não tinha ganhado dinheiro ainda. Aí nós se ilude. Você está entendendo? Você está entendendo o jogo dos sonhos? Ela sonhou que ia casar com um homem muito rico. Mas, não quer dizer que ele já era rico. Mas ele tinha um DNA muito bom. Ele é comerciante. É fazendeiro. Ele vende, compra boi. Ele cria gado de corte, de leite. Você está entendendo? É como o cara chama Jesus Cristo. Cristo vai na minha casa. Aí chega um mendigo. Cristo vem em forma de mendigo. A chave. Chave do destino. Gostei. Porque tem que virar a chave, pastor. Auxiliadora que herói. Sim. É. Eu também já recebi uma profecia, mas acho que ainda não se cumpriu, porque não está preparada. É. Aquele negócio, não é? É. E tem umas profecias doidas, não é? Sonhos doidos. Então, tem que ter muito cuidado com isso. É um mundo muito milindroso. Antes de casar, sonhei com a minha esposa. E eu caminhando no deserto, levando doentes dos leitos. E foi. É. Existe o casamento astral, não é? É. Existe o casamento astral. E vêm, são pessoas que são oferecidas a você. Do seu grupo astral. Aí você rejeita uma, rejeita a outra, não é? É. É. E tem um jogo de profecia. O cara sonhou com uma mulher toda de branco. E aí ele chegou para mim e disse, pastor, uma mulher toda de branco casando comigo. É uma mulher pura. Eu digo, é. O branco representa boa energia, pureza, não é? Só que ele levou para a pureza sexual. E tinha uma mulher que era doida por ele. Dava tudo para ele. Era. Ela queria ele porque queria, só que ela não era virgem. Então, ele se prendeu a esse sonho. Ele disse, não. A mulher que vai casar comigo, ela tem que ser pura, pastor. Eu não quero dizer para ela, para ela não pensar que eu estou fazendo discriminação. Mas a mulher era de branco. Eu digo, sim. Vejo um homem de branco aqui nesta congregação, neste lugar. Sim, mas essa pureza pode ser outra coisa. Pode ser a energia dela que é boa. E ela tem uma energia muito boa. Mas não se cumpriu. Porque ele esperou, 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 esperou. Se envolveu com a mulher divorciada e casou. Então, não se cumpriu. Você está entendendo? É. Há um código. A chave do destino tem que acontecer. É impossível não acontecer, porque é uma lei. A chave do destino, por isso que o sonho vem codificado. Talvez, pastor, era pureza do coração. Era. Era uma mulher de energia boa. Mas ele levou para o lado da virginidade. Nós somos fracos. Nossos pais judeus não erraram. Eles esperavam messias, tipo Rita, tipo Stalin, tipo Mao Tse Tung. Um cara poderoso, botando ordem em todo mundo. Aí veio Cristo falando em amor. Ele disse, ah, hum. Cristo falando em love, em amor. Amor. Não, queremos um dominador para destruir Roma. Nós se engana, gente. Ei, nós se engana. Nós podemos nos enganar. A profecia não dizia que de uma virgem conceberá? Entendeu? E do jeito que nossos pais judeus erraram, nós também podemos errar. Nós podemos interpretar uma coisa totalmente enganada. Olha bem. Você é um judeu. Está esperando messias. Aí você faz a imagem de quê? De Mao Tse Tung, Josef Stalin, Rita. Faz a imagem de um cara poderoso, com exércitos, botando todo mundo para se lascar. Aí vem Jesus dizendo, perdoe, ame seu irmão. Então, para Judas, que era um zelote, que era um político, Judas olhou e disse, esse cara não é Jesus, não. Esse cara não é messias, não. O cara, inclusive, curou até a filha do sargento romano. Esse cara, meu amigo. Não. Nós podemos nos enganar. E o sonho pode trocar. O sonho pode mostrar a mulher alta e ela sendo baixa. A mulher pode mostrar o sonho gordinha e sendo magra. E o sonho pode mostrar ela sendo magra. Porque o sonho pode mostrar ela na espiritualidade. O que esse rapaz viu aí foi a menina na espiritualidade. e não na matéria. Quem é que está entendendo? Hum? Cristo veio para vencer o inimigo. Mas o inimigo que Cristo veio vencer foi o diabo. Mas eles queriam que viesse um messias para vencer Roma. Para fazer assim que nem fulano na Alemanha, ciclano lá na Rússia, Jesus Kahn, fulano lá na China. E eles esperavam. Cristo disse, meu reino não é desse mundo, não. Vocês estão enganados. Eu não vim destruir homens, eu vim salvá-los. Meu reino não é político deste mundo. Meu reino é eterno, é outro reino. Entendeu? Eu não vou combater com Roma. Eu não vou combater com ninguém. Eu vou combater com o diabo. E Jesus Cristo combateu com o diabo. Então foi um erro de interpretação muito grande. E nós podemos cometer esse erro. Eu digo isso para que você não sofra. Você que é solteira, não sofra. Porque muita gente, muita profecia de casamento. Estou sentindo, irmão, estou sentindo. Até porque, durante a minha vida, se eu fosse casar com toda irmã que sonhou casando comigo, eu tinha feito uns 30 casamentos. Sim, tinha mãe que sonhava eu casando com a filha dela. Porque o povo gostava de mim. Você está entendendo? Quem está entendendo aí? O povo gostava de mim. Então a mulher, ela queria que eu casasse com a filha dela. Era um sonho. Então ela sonhava. Sonhava. Pastor, sonhei você casando com minha filha. Você está entendendo? E isso dava um problema danado, velho. Mas dava um problema danado. É. Então, preste atenção. Nós podemos nos enganar. A mulher sonhou casando com um homem rico. Pastor, eu não quero dizer... Mas ele não é rico, coitado. Não tem nem carro. É, né? É. Mas, 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 é, 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 é rico. Pelo sonho, o meu marido vai ser rico. Está aí, ó. Está aí, entendeu? A riqueza podia até estar dentro dele. Em forma espiritual. É por isso que a gente se engana com sonhos e visões. Aí o cara, olha, o pastor Jorge está falando isso porque nunca teve. Sim, teve vários. E se cumpriu. Mas, mesmo assim, é perigoso porque muita gente... Agora, esse pipapapipi, esse perigo, esse perigo, ele, ele acontece. E quando a pessoa vê que aconteceu, aí não dá mais volta. Não dá mais volta. Quantas mulheres tinham sonho de casar e ter filha? Ficou esperando, esperando, esperando. Até hoje nem casou, nem teve filha. Então, acabou. 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 Então, presta atenção no que eu estou falando e veja se eu estou falando bobagem, besteira ou se tem alguma sabedoria no que eu estou falando e que Deus te conduza sempre em vitória. Como a Bíblia diz, caminhos de delícia. E aquilo que nem parece, às vezes, é. E aquilo que parece, não é. E os sonhos têm a chave do destino, tem o trocadilho. Não entra nessa, não, de cabeça, não. Calma. Calma. Que, às vezes, estamos enganados por alguma coisa. Tá? É. Porque é o seguinte, até a questão de Alcione mesmo. Eu estava pensando que era a mãe dela. Então, Alcione não tinha o cabelo longo. Olha, se eu fosse rejeitar. Está ouvindo? Alcione era branquela. A mãe dela é branquela também. Mas eu vi a mulher de cabelo longo e alta. E Alcione era baixinha. E não tinha cabelo longo. Então, se eu fosse olhar... Não, espera aí. É cabelo longo. Eu tinha rejeitado ela. Você está entendendo com a minha coisa? Quem está entendendo aqui? Depois foi que eu fui perceber que não era ela. Era a filha. O bebê que estava deitado lá. A gente é muito limitado. Entenda. Volta o vídeo, por favor. Entenda o que eu estou falando. Sonhos codificados. Ou seja, se eu fosse me ligar mesmo no sonho, eu diria, não, Alcione não. Porque a senhora é baixinha. E a mãe dela é alta. Então, a mulher do sonho que eu vi é alta. E o cabelo é na bunda. Era. Quando eu ia para a Assembleia de Deus, eu ficava doido. Porque a mulher da Assembleia de Deus usa o cabelo na poupança. Eu dizia, será que é essa? Será que é aquela? Será que é aquela? Mas, olha. Alcione não usava cabelo na poupança. O cabelo dela é nos ombros para cima. Era. Então, olha como é o código. Se eu tivesse me ligado no código, eu ia dizer, não, Alcione, não. Não, 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 não. É uma mulher alta. De cabelo na bunda. Cabelo pesado. Porque eu vi o cabelo dela, o chicotão, balançando. Mas não era mãe, era filha. Entendeu como é a coisa? Código, chave do destino. Chachá, vevé, chachá, vevé. Veja aí, chave do destino. Joilson de Assis. E mude o seu destino, porque Deus quer mudar o seu destino. Está bom?